Mas por que esse susto todo, Helena? Olha, quem ficou assustada fui eu, quando soube que a mãe adotiva da Clara era você. É uma surpresa, uma grande surpresa. Para além da minha imaginação, o que você quer com a minha filha? Com a minha neta, você quer dizer? Minha filha! Calma! Você vai ficar nervosa, você vai ficar agitada. Eu não quero saber de conversa com você, tá? Eu não sei quem você é, eu não sei do que você é capaz, também não me interessa, eu não quero saber. Você invadiu o prédio onde eu moro, eu posso chamar a polícia! Meu Deus do céu, que fúria! Ó, não invadi prédio nada. Entrei pela porta da frente como qualquer pessoa. Não chega perto da minha filha! Deixa de ser idiota que essa menina é mais minha do que sua! Engano seu! É minha! Tem o meu nome, não tem mais nada seu! Tem o meu sangue, hã? Ainda que contra a minha vontade, né? Fazer o quê? Mas o sangue é muito mais do que o nome! Sangue que você renegou! Esqueceu? Você falou pra mim que se ela ficasse com você, ela podia ir parar na lata do lixo, não lembra mais. Eu fiquei com ela, adotei legalmente. É minha, é minha filha pra sempre, tá? O que você quer? Por que que tá andando atrás dela? Por que que tá andando atrás de mim? Não, eu, eu, eu só queria saber... Isso é calma, calma. Eu queria saber se, ter a certeza, se ela tava viva ou não, se é a Clara, amiguinha do Francisco... Então pronto, ficou sabendo, é a Clara. É minha filha, é a amiguinha do Francisco, agora some e desaparece da nossa vida. É. Você sabe do que isso pode acontecer, não sabe? Não, você sabe. O pai tá atrás dela. Eu sei. Mas se o pai descobrir que essa menina tá viva, ele não vai entender o que aconteceu. Não vai entender porque você mentiu. Nós mentimos. Mas foi você que inventou que ela tava morta. E você confirmou. Eu? Eu confirmei? É, pelo menos não desmentiu. A sua neta morreu. Foi ela que você matou, não a minha filha. É assim que você tem que ver as coisas, Marta. É assim que você tem que começar a pensar. São duas crianças diferentes. Uma bem diferente da outra. Esta é a minha filha. E você fique longe dela. Se o pai dessa menina souber que ela tá viva, ele vai entrar na justiça, Helena. E vai pedir a guarda da menina. Pode até pedir, porque não vai conseguir nada. A adoção que eu fiz me foi garantida como pra sempre. Irrevolgável. E quem é que pode tirar o direito de um pai cuidar de um verdadeiro filho? Ele não foi consultado. Ele não sabia da existência dessa menina. Eu tenho certeza que é isso que ele vai alegar. E vai pedir a guarda da menina. Pode alegar o que quiser. Não vai conseguir nada. Ai, mas olha, como é que você pode ter tanta certeza? Helena, um juiz é um homem como um outro qualquer. E as leis estão aí não para serem seguidas cegamente, mas sim para serem interpretadas. E o juiz vai interpretar da maneira que ele quiser. E é bom lembrar que esse moço é rico. É rico, ele é influente. E isso, numa hora dessas, né, pesa. Pesa, pesa bastante. Não. Pesa. Não. Pesa. Não. Para, para. A única, a única maneira dele não ser uma ameaça é ele continuar acreditando que essa menina está morta. Não. Eu tenho atestado de óbito da Clara. Você tem o quê? É falso, né? Mas ele pode acreditar que é verdadeiro. Se ele acreditar, pronto. Você não corre mais o risco de perder a menina. Olha, Marta, eu não corro risco nenhum, porque eu sei que a lei está do meu lado. Mas como você tem tanta certeza assim de tudo? Eu acho que o melhor que você tem a fazer desaparece com essa menina um pouco. Por um tempo. O quê? E não. Não, não, e não. Eu não vou ficar fugindo como se eu fosse culpada de alguma coisa. Eu não sou. Não sou culpada de nada. Eu fiz tudo direito. Eu fiz tudo dentro da lei. Tá bom. Então tá bem. Então nós vamos até ele. Falamos que a menina está viva. Que nós mentimos. Aí vai ser um belo motivo para ele querer a menina de volta. Né? Chega hoje. Ai, minha mãe. Oi, mas que linda. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Mas como você é bonitinha.